Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento para Te louvar, Te glorificar, Te exaltar, reconhecer o Senhor na minha vida, em todo o tempo, meu Pai. Nos tempos bons, eu Te louvarei, nos tempos difíceis, eu Te amarei, porque Tu és o meu Deus, Tu és a minha força, a minha fortaleza, o meu escudo, a minha cidadela, o meu baluarte, o meu porto seguro. O lugar da minha segurança, meu Pai, é na Tua presença, porque sei que onde a Tua presença habita, habita também vitórias, habita a paz, habita, meu Deus, o domínio próprio. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita essa pessoa nesse momento, meu Pai, e toca de vida em vida, de pessoas em pessoas, para curar, para libertar, para transformar. Abre portas, meu Pai, que estão fechadas, supre a necessidade dessa criatura, meu Deus. Meu Deus, aqui nas minhas mãos se encontra a arca da aliança, meu Pai. Arca essa que os pedidos estão chegando aqui, dos dizimistas, do ofertante. E nós determinamos, meu Pai, que em meio a essa crise, em meio a essa diversidade, esses problemas, esse aperto que essa pessoa está vivendo, meu Deus, o Senhor vai aparecer, a Tua presença, meu Pai, vai aparecer a essa pessoa, como apareceu a Gideão e deu a ele vitórias, como apareceu na casa de Obed-edom e prosperou a sua casa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu Te peço, abençoe cada nome que se encontra aqui, meu Pai, cada pedido de oração que se encontra aqui, em nome do Senhor Jesus, que a Tua presença, meu Pai, venha, meu Deus, exalar o Teu perfume sobre essa casa, sobre essa família, sobre essa empresa e declaro, meu Pai, eu declaro a vitória, a benção, a provisão na vida desse homem e dessa mulher. Assim como Gideão, meu Pai, libertou o povo da escravidão pela fé, pela valentia que Deus havia colocado nele, assim também essa pessoa vai fazer, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, consagra esse copo com água, coloca nessa água o Teu poder, a unção de cura, de libertação, quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre de todo esse fragelo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus, tome posse da sua vitória, do seu milagre, em nome de Jesus.